Quantas histórias já cruzaram Essas fronteiras tão antigas Tantas promessas se calaram Talvez seja a causa da partida Por onde passei eu vi Que nada é igual aqui Por que busco tão longe se o brilho sai de mim? Eu vou ver o sol nascer onde cresci Não vou, não quero mais ter que fugir Daqui Quantas histórias já deixaram De encontrar o seu sentido Tentando fingir que nunca amaram Se acostumando a estar perdido Aonde vou quando tudo apagar? Já não me importo Sei onde quero estar Eu vou ver o sol nascer onde cresci Não vou, não quero mais ter que fugir Eu vou ver o sol nascer onde cresci Não vou, prometo que não vou fugir de Fugir daqui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal